E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Primax Gamer, participação total é bom estarmos juntos. Pessoal, eu estava vendo uma gameplay antiga aqui, entendeu? E ocorreu um fato lá que eu quero compartilhar com vocês aqui. Estava eu correndo em Lamborghini, com Lamborghini Contact. E lá ocorreu algo, entendeu? Bem interessante. E eu privei essa live stream, porque eu estava ouvindo música, né? E por isso que eu privei ela, né? Mas no momento do bug, eu peguei e pausei a música. E no momento que eu pausei a música lá na minha gameplay, entendeu? Eu vou pegar e vou... E gravar ela aqui, pra mostrar pra vocês aí. Então é isso aí. Lembrando aí que... Deixa o seu like aí, beleza? Gostando também aí, se inscreva. Deixa... Ative o sininho. E é isso aí. Vamos lá então. Hummm... Está aqui o pessoal. No momento que eu pausei a música do game, desculpa aí pela qualidade, entendeu? Na época que eu usava a Easy Cap ainda, tá? E vamos aí, curtir a minha gameplay, né? E o bug também, que é o mais interessante. A minha voz está bem atenuada na minha gameplay, entendeu? E a voz de cima é alto. E daqui, está bem mais alto, né? Então é isso aí. Vamos lá então. Curtir a minha gameplay com bug. Generbo Green North Drive. Olha isso aí pessoal. Já viram isso? Um negócio desse? a árvore tá aparecendo do nada olha essa paisagem ficou sem HD nossa esse show de bola olha a paisagem pessoal eu peço que se não fossem essas assistências olha o carro lá pessoal os carros no ar olha aí o pessoal olha aí galera pessoal ali ó no ar já viram isso incrível né incrível e aí o cara me ultrapassou né e eu não gostei olha aí pessoal esse bug olha aí os carros no ar estamos no ar né pessoas no ar olha lá pessoal olha lá pessoal eu curti meu 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 que passou de novo e eu mesmo com bug queria ganhar essa corrida né será que eu ganhei e aí 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 Pessoas tudo no ar ai, olha Carrossel né Mesmo assim da para reconhecer a pista A track Não quero fazer essa coisa não E eu quase perdi duas posições ai E ai, será que a gente recupera aquela posição ali? The first position A primeira posição Por enquanto estamos em 2nd place Segundo lugar E árvores aparecendo ai do nada Olha Sei lá De repente foi o bug da invisibilidade Isso sumiu Ficou invisível Estamos ai praticamente no ar Ai Uma sensação ai de estar voando E ai Deixa o seu feedback ai pessoal Vocês já viram isso? De algum game de corrida Principalmente no Do Ford Amor Sport 3 Esse é o 3 E o nosso Lamborghini Contat Ai Caramba Caramba Essa reta não vai chegar logo não Olha pessoal O pessoal fica tomando Eu acho que A sorte A sorte A sorte A sorte É que temos a assistência aqui né Se não Não conseguiríamos Olha Vocês viram E ai E ai foi aqui onde o jogo travou pessoal Eu tive que reiniciar Eu tive que reiniciar Eu tive que reiniciar o console Para poder Jogar novamente E é isso ai Chegou ali Chegou ali O Lamborghini ficou travado E o som do game Os carros continuaram né O replay continuou E é isso E ai ó O carro No ar né Tem pista sem nada Deixa o seu feedback ai pessoal Já viram isso Já viram isso Vou fora do motosport 3 Conteudo meu Aqui Então é isso ai Pessoal que É novo Querendo se inscrever Se inscreva Se inscrevam Ative o sininho Deixa um like também Beleza pessoal Estou muito feliz ai Porque Porque Estamos ai Configurando né Nosso canal aqui E Mesmo que de repente A gente passa por dificuldades Eu quero realmente Entendeu Melhorar cada vez mais ai Como aqui mesmo Como aqui mesmo eu postei ai Estava testando O Bot também né Deixar a nossa transmissão mais incrementada ai Mais de interações ai Beleza pessoal Beleza pessoal Satisfação total É bom estarmos juntos Vocês são demais pessoal Até mais Até mais Até mais Até mais